Ao vivo e a cores, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, tudo bem? Olá, tudo bem? Aok-san, genki desu ka? A Nália, tudo bem? Boa noite. Gente, vou contar um episódio que aconteceu comigo hoje pra vocês. Vamos aguardar só mais um pouquinho, mais algumas pessoas. A Priscila Saka, boa noite, tudo bem, Pri? Pri, fica aí pra você escutar o episódio que aconteceu comigo hoje. Agora um pouquinho. Oi, Oswaldo, tudo bem? Girando o sangue, genki desu ka? Olá, Alzira. Oi, Alzira. Boa noite. Vamos continuar aí falando sobre educação financeira e pilar saúde. Pilar saúde. Gente, por falar em pilar saúde... Bom, já estamos em várias pessoas aí. Vamos lá. Vou contar pra vocês o que aconteceu comigo hoje. Gente, alguém já foi numa festa de aniversário pra ficar na festa 30 segundos? Pois é. Hoje eu tinha um compromisso, inclusive eu estava imaginando na hora da live. Eu vou dar uma escapadinha, vou fazer a live e volto. Mas, gente, vamos tomar cuidado com os detergentes, o sabão que a gente deixa pra lavar a mão. Porque olha o que aconteceu comigo. Eu marquei hoje com o meu marido no café às seis horas. Eu saí do serviço, ele também saiu do serviço e nós íamos encontrar pra deixar um carro e íamos com um carro só pra Comac. E eu cheguei, lavei minha mão e eu estava no telefone, pendurado no telefone com a dona Sônia. E aí, na hora que eu lavei a mão, que eu apertei, eu senti um cheiro estranho e parecia que boa. Alguns falam água de lavadeira, candida, né? Ok, lavei minha mão e enxaguei, 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 enxaguei. Mas eu estava no telefone, segurando o telefone aqui, né? Terminei de enxaguar, meu marido chegou, entramos no carro e fomos embora pra Comac. Dentro do carro, o cheiro forte de que boa começou a subir e nós estávamos na expressa, não podia abrir a janela do carro. E aí, aquele cheiro de que boa foi deixando o carro todo cheiro de que boa, minha mão coçando, ardendo. E aí, chegamos lá no local, dei um abraço numa querida amiga e vim embora, no estacionamento mesmo. Cheguei no estacionamento, dei um abraço, entremos no carro e viemos embora, que eu tinha que tomar um banho rápido e lavar a mão. Porém, não deu tempo de tomar o banho, mas deu tempo de lavar a mão. Cheguei em casa, abri a torneira com muita água, lavei com sabão neutro e agora está melhorando. O pior é que eu tinha coçado aqui e coçado aqui, então está coçando agora o rosto também. Mas, todo cuidado é pouco. Então, prestar atenção no sabão que está na pia, se realmente não está misturado, se é somente um detergente para lavar a mão, para lavar a louça, ou se é para lavar as verduras. Temos que deixar com o nome certinho para que não aconteça isso, ok? Já imaginou se é uma criança que faz isso e leva a mão à boca? É um perigo. Então, vamos lá. Olha, olha só. Boa noite. A Nakashima-san acabou de chegar também. Sunau-san. O Gengi Deska. A Damares também. Olha, Damares. Tudo bem, Damares Mori e o seu esposo André? Gente, é um prazer estar aqui falando com vocês. Apesar de tudo isso que aconteceu de seis horas para cá, mas deu tempo, né? De estar aqui para falar um pouquinho de educação financeira e falar um pouquinho na área saúde. Nós tivemos com o nutricionista, né? Com o Felipe Nakata, que é o nutricionista que estava falando sobre a importância de nós sabermos o que devemos nos alimentar. Nós devemos comer ou nos alimentar? Qual é a diferença? Devemos encher a pança ou nos alimentar? Qual é a diferença? Então, nós vemos que muitas pessoas estão doentes e muitas vezes o peixe morre por onde, gente? Exatamente, o peixe morre pela boca. Então, nós temos que tomar cuidado com o que levamos à boca. A nossa alimentação, né? Qualidade do sono, quantidade de água que tomamos. Para quem consome álcool também prestar bem atenção, né? É como se estivesse colocando um detergente ali na veia, ó. Então, saúde plena exige muitos cuidados. Agora, se nós queremos viver como todo mundo, eu não sou todo mundo. Porque eu quero ter uma vida saudável. Eu não quero ser uma senhora idosa que vai dar muito trabalho para quem estiver comigo. Eu quero ser uma pessoa ativa até o meu último dia do fôlego de vida. Como a luz. A luz, ela está funcionando. De repente, você aperta lá a tomadinha. Uau, queimou! Queimou a lâmpada! Nós podemos ser assim. Vivemos. Temos uma vida extraordinária até o último fôlego de vida. Ok? E para isso, o que nós precisamos? Dormir, nos alimentar, exercício físico. E eu me comprometi com vocês no início desse ano, quando nós voltamos às lives, que este ano eu vou dedicar. Exercício físico. Gosta de fazer? Não é porque gosta. É porque é necessário. Gosta de comer um monte de baboseiras que nos ensinaram que é gostoso e a gente aprendeu e tem aquela memória que é gostoso, que na verdade faz mal? Saber falar, não, precisamos. Para quê? Lá na frente nós vamos colher. Por quê? Plantar é opcional. A colheta é obrigatória. E aí, o que você está plantando para a sua vida? Como que está o seu pilar? Saúde. Deixa eu ver se tem mais alguém falando aqui. Olha só, a Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Boa noite, boa noite. O Diogo também. Está aqui conosco a Viviane Nakamura. Claudenice, tudo bem? E a Priscila Urataki. Edmilson. Ah, o Kazumi San. Ah, família linda, extraordinária. Eita, família bonita, viu? Essa família Mora e San. Olha, nós temos várias pessoas aqui conosco. E eu sou muito feliz em poder estar aqui falando de algo que eu acredito. E que eu acho que ainda dá tempo. Alimentação. O que é bom para mim? Nem tudo que é bom para mim é bom para você e vice-versa. Mas dentro do seu padrão, o que seria bom? Para você ter uma vida extraordinária, o que seria legal para você? Então, dentro das finanças, é o que eu falo sempre. Se nós tivéssemos todo o dinheiro do mundo e não tiver saúde, que validade tem esse dinheiro? Por isso que eu sempre falo de equilíbrio. Nós temos que ter equilíbrio. Equilíbrio na vida espiritual. Equilíbrio na vida familiar. Equilíbrio no trabalho, na vida profissional. Equilíbrio na saúde e equilíbrio nas finanças. Então, são mínimo essas cinco áreas que nós devemos deixar ela balanceada. E, às vezes, ela fica igual um barco Vick. Mas o importante é nós tentarmos, nos esforçarmos para balancear e deixar balanceado. Muito importante. Então, dentro do pilar saúde, eu vou falar para vocês um pouquinho do que eu estou fazendo. Para quem me segue no Insta, está vendo que todos os dias, entre cinco da manhã, cinco e meia da manhã, eu estou postando o meu café da manhã. Gente, o meu café da manhã, ele é maravilhoso. E quem acorda uma hora mais cedo para preparar é o meu marido. Nós temos tarefas e cada um tem uma parte da tarefa para estar fazendo. E aí, o meu marido prepara com muito carinho o nosso café da manhã. Então, quem me segue no Insta, dá para ver lá. Todo dia eu faço um stories com o café da manhã. Nós comemos abacate, comemos salada, batata doce. Estamos evitando o máximo em comer pão. Então, no lugar do pão. Mas, Solange, você passou a vida toda. Sim, passei a vida toda comendo pão. E estou tentando diminuir. Eu chegava a comer um pacote de cinco fatias de pão. Para quem está no Japão vai saber qual é o pacote de cinco fatias. Eu chegava a comer cinco fatias na parte da manhã, no café da manhã. E hoje eu estou trocando esse pão por pão sem glúten. Só que nós sabemos que o pão sem glúten ainda é um pouquinho duro. Ele não fica fofinho. Se alguém que está assistindo essa live souber de algum pãozinho sem glúten que fica fofinho, não esqueça de me dar a receita. Então, de manhã, tentando, quando a gente tenta, diz que a gente não faz, né? Estamos trocando um café doentio por um café saudável. Limão com água morna, colágeno, algumas vitamininhas que estamos tomando também, juntamente com a alimentação. Exercício físico, pelo menos duas vezes na semana. O ideal seria três vezes na semana. Mas o dia que não dá para fazer um exercício físico, uma caminhada de 35 minutos também é bacana. Eu ganhei do meu filho um reloginho onde ele controla as minhas batidas cardíacas. Esse aqui, para praticar esporte, ele é bom. Então, fazer o exercício físico, fazer uma alimentação, tomar água e dormir. Nós moramos, eu moro no Japão, e o Japão, ele é número um em déficit de sono no mundo. No mundo, as pessoas que menos dormem são japoneses. Inclusive, estou com o material que eu ganhei de um médico, que ele cuida da área do sono, e ali ele está falando. O Japão é o recorde número um no mundo em déficit de sono. Aqui nós trabalhamos muito e dormimos pouco. Então, como que está o seu sono? O que você tem feito para você conseguir descansar? Será que você fazia ou faz que nem eu fazia? Ficava trabalhando até tarde. Só que, meu, eu, Solange, produzo mais de manhã. Então, o que eu faço agora? Eu durmo mais cedo, acordo mais cedo, e aí eu fico mais produtiva. Eu tenho pessoas da minha família que de manhã não adianta, não dá nem bom dia. Mas, à noite, a pessoa é muito produtiva. Então, você que tem que se descobrir em que horário você é mais produtivo? De manhã ou à noite? Em qual horário você fica bem humorado? De manhã ou à noite? Então, dentro do que for bom para você, e aí, você vai dormir mais cedo ou vai dormir mais tarde? E o café da manhã? Que horas que você vai tomar? A janta? Terminou de jantar, dormir? Será que faz bem? E eu tinha uma crença, eu acreditava que, por eu dormir bem, eu podia tomar café ou cafeína em qualquer horário. E muitas vezes, antes de dormir, eu chegava a fazer um cafezinho. Ah, eu vou passar um cafezinho quentinho, vou tomar. E tomava o café e ia dormir. Na minha cabeça, na minha ignorância, eu dormia. Porque eu deito, eu durmo. Mas será que eu realmente descansava? Por quê? A quantidade de cafeína aqui dentro, estava ali trabalhando e eu achando que eu estava dormindo, mas muitas vezes, a gente acaba não descansando. Então, mais uma pergunta. Olha só, a Dalva. Oi, Dalva Tocache. Tudo bem com você? A Adriana também está conosco. Então, quais são as perguntas que você pode fazer? Como está o meu sono? Como está a minha alimentação? Com que idade? Até que idade eu quero estar bem? Gente, eu vou contar uma coisinha para vocês aqui. Esse meu trabalho, eu tenho o privilégio de conhecer tantas pessoas e escutar tantos testemunhos. No mesmo dia, eu atendi três pessoas. Uma de 40, uma de 60 e uma de 80 anos. A de 80, eu convidei para vir fazer uma live comigo. Então, acredito que quando ela entrar em contato, nós vamos agendar. Por quê? No mesmo dia, olha o que eu descobri. A de 40, cansada e se achando velha. E aí, reclamando da vida, reclamando do serviço que faz. Oh, Celso, oh, vida. E aí, eu falei, menina, você está nova, vai estudar. Ela falou, já estou velha, vou fazer 40 anos. E aí, eu falei, olha, você está velha, você vai fazer 40? Então, você está me chamando do quê, então? Dinossaura? Daí, a pessoa ficou meio sem graça, falei, porque eu sou muito mais velha que você. E você é jovem, dá tempo de você fazer muita coisa. Vai estudar, vai melhorar seu currículo, vai descobrir o que você gosta de fazer. Ok. Passado uma meia hora, mais ou menos, aí veio uma pessoa de 60 anos, preocupadíssima com a aposentadoria dela. Nós devemos esperar a aposentadoria do governo? Se a gente esperar a aposentadoria do governo, coitada de nós. Será que vai dar para tomar um cafezinho ali numa cafeteria com a amiga? Se a gente esperar a aposentadoria do governo, eu acredito que não. Mas, eu atendi uma pessoa de 83 anos e eu fiquei muito feliz de ver a inspiração. Olha só, eu descobri que as pessoas que fazem o que ama, elas ficam mais jovens, elas são muito felizes, então nem aparenta. Deixa eu ver como que está aqui as minhas fugas, né? Para vocês saberem se eu faço um trabalho que eu gosto. Essa senhora, ela é uma japonesa, ela foi ao Brasil com 20 anos de idade e ela morou no Brasil por todo esse tempo, 60 anos morando no Brasil. Ela estudou no Brasil e ela virou um guia turística, uma japonesa que aprendeu a falar português e era uma guia turística e era uma guia turística no Brasil. E ela, lógico, amava o que ela fazia. E aí, veio o que? O corona, veio a pandemia. Ela trabalhou até os 80 anos de idade dela e aí chegou o corona e aí os turistas sumiram, ok? Então, ela não tinha o serviço devido ao corona e ela veio pra ficar pertinho do filho. Só que ela quer trabalhar e diferente da pessoa de 60, diferente da pessoa de 40, ela falou, eu não quero ajuda do governo, eu quero um trabalho. Mas não vem me dar um trabalho aí que é pra limpar banheiro, não, eu quero um trabalho pra falar com pessoas. porque ela gosta, ela gosta de interagir, ela gosta de conversar, ela gosta de escutar, ela gosta de falar. Gente, pensa numa pessoa com 83 anos que não aparenta ter 60. Daqui uns dias, se ela realmente me procurar, porque eu dei o meu contato, nós vamos estar juntas aqui fazendo uma live. E ela vai contar um pouquinho pra vocês da experiência dela, o que é fazer um trabalho que a gente ama. Porque quando a gente gosta, 83 anos está toda ativa. E olha, fala um português muito bom, tem um vocabulário muito bom. Então, o que eu gostaria de passar nessa live pra vocês hoje? É muito importante nós sabemos aonde estamos e aonde queremos chegar. E o que nós vamos, as ações que nós vamos ter hoje pra que nós possamos conseguir realizar nossos sonhos. Porque sonhar é fácil, né, gente? Ah, eu quero fazer isso, quero ir ali, quero fazer isso, quero fazer não sei o que lá. É fácil sonhar. E realizar? Quantos por cento do nosso sonho nós realizamos? por quê? Porque muitas vezes falta de ação. Então, sabemos quais as ações que nós vamos tomar é muito importante para que nós consigamos alcançar o nosso objetivo. e aqui, eu estou falando do meu objetivo, do seu objetivo. Do que que eu estou falando, então? O que seria o ideal pra cada pessoa? Porque não existe um padrão. O que é bom pra mim, talvez não é bom pra Vani. O que é bom pra Vani, talvez não é bom pra Dona Maria. O que é bom pra Dona Maria, talvez não é bom pro João. Então, cada pessoa sabe aonde ela pode, o que ela pode fazer e o esforço. Por exemplo, se eu for correndo até subir o Monte Fuji. Eu subi o Monte Fuji, eu gastei muitas horas e eu estava com frio e eu vi muitas pessoas de shorts e camiseta correndo subindo o Monte Fuji. mas eu não tinha naquela época o pique pra acompanhá-los correndo de camiseta e shorts no Monte Fuji porque eu estava com muita roupa e estava com frio. O padrão daquela pessoa é totalmente diferente. Eu posso achar bonito mas às vezes eu não consigo fazer a mesma coisa. E aí, eu vou ficar triste por isso? Não, tá tudo bem. Cada um tem a sua vida. Correto? Agora, o que nós não devemos fazer é querer fazer o que o outro faz porque o outro faz. Agora, se eu quero, se é minha vontade, aí tudo bem. Então, nessa live de hoje nós estamos falando o quê? Estamos falando o quê? Muito importante nós pensarmos em todos os pontos da nossa vida. Estamos falando do ponto saúde. O quanto é importante nós dormimos sem remédio? Porque dormir com remédio é fácil, né? E o que que eu preciso fazer pra dormir sem remédio? Tem uma lista enorme que o médico do sono me deu e eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês. primeiro, não ver tela de celular duas horas antes de dormir, não assistir TV ou filme duas horas antes de dormir, não jantar pelo menos duas horas antes de dormir, não tomar cafeína depois do meio-dia, tudo isso. Não comer algo muito pesado, por quê? quando a gente come algo muito pesado e vai dormir, a gente pensa que está dormindo, mas nosso estômago tem que trabalhar muito pra dissolver aquela comida. Então, tudo isso faz parte pra gente poder ter um sono gostoso, um sono profundo. Deixar o ambiente do quarto ou a luz da casa não precisa estar toda acesa e já diminuindo a luz. Essa luz de fundo é uma luz amarela, essa luz de fundo foi meu filho que está na universidade estudando psicologia, ele que me deu essa luz e à noite quando eu chego do serviço ele fala mãe, não precisa acender a luz geral, você acende somente os abajurs pro seu corpo já ir acostumando e sabendo que você logo, logo vai dormir. Então, vai ficar um pouco mais calmo. Então, as luzes na sua casa, além de economizar, a energia já vai deixando a nossa energia um pouquinho acentuada, não, contrário, vai deixando a nossa energia pra que nós possamos dormir e descansar. O que mais que nós podemos fazer? Alimentação, o café da manhã é o nosso primeiro alimento do dia, tem muitas pessoas fazendo dietas cetogênicas, né, ou fazendo jejum matinal entre outros. Não critico nenhum, sabe por quê? Se todo mundo tivesse certeza que aquilo ia dar certo, todo mundo estaria fazendo. É igual religião, futebol, correto? Então, nós somos livres e temos livre-arbítrio pra escolher. Agora, as dicas que eu estou dando são dicas que eu utilizo na minha vida no dia a dia. Então, a primeira alimentação, eu acredito, eu gosto de me alimentar bem de manhã. A minha irmã, ela não consegue comer nada pela manhã. Nada. é dela, é da natureza dela, ela já se acostumou assim. Eu não posso ficar sem comer de manhã. Eu passo mal, chega, me dá dor de cabeça e aí o meu dia não fica produtivo. Então, como que você é? Você se conhece? Isso é muito importante a você se conhecer. Eu descobri alguns produtos que eu gosto de comer, mas eu sei que vai depois me dar uma dor de cabeça. E aí? Eu escolho se eu quero até a dor de cabeça ou se eu quero comer aquele produto. Então, nos conhecer é muito importante. Então, tire um tempinho para você aprenda a se conectar com você. Porque quando eu me conecto comigo mesmo, eu nunca mais vou estar sozinha. Quantas pessoas às vezes estão rodeadas de amigos, mas tem um vazio dentro dela. Mas quando nós conseguimos conectar conosco mesmo, nos conhecer e outra coisa importante, quem vai dar valor para você? Você mesmo. Quando nós não nos valorizamos, ninguém vai nos valorizar. então, nos conhecer também faz parte desse pilar saúde. Deixa eu ver se tem alguma... Olha, a Mônica Moraes está aqui. Oi, Mônica, tudo bem? Kawashima também. Kawashima quero, né? Gente, muito obrigada a todos vocês que estão entrando. Compartilhe essa live para que mais pessoas consigam escutar e de repente algo que ela escuta toca o coração da pessoa e ela vai poder fazer transformações. Por quê? Eu não consigo mudar meu marido. Eu também não consigo mudar meus filhos, Nora, neto, entre outros entes queridos e amigos queridos. Mas eu consigo me mudar. Então, aonde eu estou e aonde eu quero chegar? E eu vou contar para vocês que estão aqui, todos vocês que estão aqui hoje, eu sempre fui muito magrinha. E de dois anos para cá eu comecei a engordar, 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 engordar. Cheguei nos 70 quilos. Pensa, 1,60m, 70 quilos. E quando eu bati os 70 quilos eu falei, não, eu não quero isso para mim. O que eu vou fazer para mim voltar ao meu peso que seria um peso ideal? Por quê? Eu comecei a sentir um pouco de dor no joelho. Aí eu corri. Então, eu estou tomando cuidado com o que eu como, fazendo exercício físico, dormindo mais cedo, acordando muito cedo e tomando a minha quantidade de H2O, de água, né? Cortando algumas coisas, por exemplo, álcool, refrigerante, né? Cortando, diminuindo aí 99% da minha vida. Mas, isso aqui eu quero para mim. Então, não é um sacrifício, porque eu resolvi, eu tive essa atitude. Não é o marido, o filho, a Nora que está falando vai e faz. Então, quando eu quero, fica mais fácil do que quando eu não quero e outra pessoa quer me obrigar a fazer. E você? Pensa, aonde você está agora? é você que quer estar desse jeito? Ou alguém que está colocando para você? Pensa um pouquinho e olha no espelho todos os dias. Conheça essa pessoa que está lá no espelho. É muito importante isso para o nosso equilíbrio dos nossos pilares. Gente, eu agradeço muito a todos vocês que estiveram aqui com a gente nessa live. O tema de hoje foi não escutei. Isso mesmo. Estamos ainda no pilar saúde, falando dentro da educação financeira e venho agora aqui avisar que no próximo domingo, no dia 5 de março, lá na Yukimi Café, que geralmente é fechado de domingo, estará aberto das 9 da manhã em diante, estará servindo o café da manhã, vai ter almoço e no segundo andar estará acontecendo no primeiro andar também, mas no segundo andar estará acontecendo muitas profissionais estarão atendendo, maquiadora, massagista, massagista, terapeuta, olha, dia internacional da mulher, aonde com pouco investimento a pessoa vai conseguir sair uma rainha. Aguardo você lá na Yukimi Café no próximo domingo, no dia 5 de março de 2023. E quem sabe podemos tomar um chá da tarde falando dos pilares. Cinco pilares, vamos lá, Vani! Pilar, saúde, finanças, profissional, familiar e espiritual. Então, são os cinco pilares que eu acredito que se nós conseguimos manter um equilíbrio, a nossa vida será mais que fantástica. Júnior da Portal Mia, muito obrigada pela oportunidade a todos vocês que estiveram aqui conosco, muito obrigada para quem ainda não me segue nas redes sociais, Instagram, YouTube, e Facebook, todos com o mesmo nome, Solange Uwada, U-W-A-D-A. Gente, eu acredito que juntos nós vamos mais longe, sozinha eu vou mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Aguardo vocês na Yukimi Café em Aitiquem, Mio-X-X, Mio-X-Gaoka, 30 segundos da estação Mio-X-X-Gaoka na linha Meite-tsu. Um beijo a todos no coração e até a próxima. Gratidão! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!